Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-vos com profunda reverência, peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai e Senhor, Anjo da minha Guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, estou contigo a fazer estes três minutos de oração, nesta que é a segunda-feira, mesmo ontem começámos uma nova semana, hoje começa o trabalho, começa o estudo, mais um dia de faculdade, mais um dia de ir até à empresa onde estou a trabalhar, mais um dia para viver. E neste dia também especial, porque a Igreja celebra a festa de dois apóstolos, São Simão e São Judas. Judas Tadeu e Simão, também conhecido como o Zelota, ou também apelidado de Cananeu, pois são dois que andavam contigo. Duas referências que puderam experimentar bem de perto aquilo que foi a tua vida pública. Aqueles três preciosos anos, três, diria até, longos anos que tu pudeste viver, porque foram de tantas experiências de conversão, tantas experiências ao mesmo tempo de aproximação à fé, experiências profundas de amor, experiências profundas de encontro contigo, Senhor. E por isso, hoje estamos em festa, hoje a Igreja está em festa, porque são dois apóstolos, não são só apenas dois homens que um dia se cruzaram contigo, foram homens que se cruzaram contigo, escolheram o teu caminho e aqui estão, como exemplo, como testemunho, como aqueles que estão a interceder por nós. E hoje fazes-me, Senhor Jesus, pensar nestes dez minutos de oração contigo, na forma como sou chamado, como fui chamado um dia, mas como sou chamado. Do Evangelho segundo São Lucas Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para rezar e passou a noite em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos e escolheu doze entre eles, a quem deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu também o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bártolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota. Judas, irmão de Tiago e Judas de Escariotes, que veio a ser o traidor. Depois, desceu com eles do monte e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas, de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónio. Tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros, também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar Jesus, porque saía dele uma força que a todos cheirava. Este Evangelho, Senhor, este Evangelho é muito rico, porque não só falas do chamamento dos doze, daqueles doze que quiseste ter contigo, ao teu lado, como nos dás uma indicação clara por meio deste Evangelho. Da forma como tu, pois, organizaste sempre a tua vida e como as grandes decisões foram tomadas. E esta sim, sem dúvida, uma decisão. Os cooperadores da tua obra, aqueles que estariam contigo, é uma grande decisão. São os trabalhadores da tua empresa, não é? Não escolheste, pois, de ânimo leve? Porque eram aqueles que eram continuadores do teu trabalho? E é muito curioso, Senhor, porque chamas doze. Havia muitos discípulos e chamas doze. Mas vamos por partes. A primeira coisa que hoje, Senhor Jesus, me fazes rezar. É que, precisamente na oração de subires ao monte para rezar, é que chamas depois os discípulos. Por isso, a primeira coisa que eu devo ter na minha vida, quando tomo grandes decisões, é subir ao monte para rezar. Parar. Parar o que estou a fazer para rezar. Para rezar contigo. Cada decisão, cada escolha, cada momento importante da minha vida. E se eu pensar bem, tantas vezes escolhi coisas pelo mais fácil, pelo mais imediato, sem parar para discernir. Sem parar para rezar. Sem parar para levar à oração. Bem, claro, se estiver no supermercado e tiver que escolher entre maçãs ou peras, mas bem, hei de escolher, pois, aquilo que se calhar me faz mais falta em casa, que coma há menos tempo, se calhar vou olhar para o preço, aquilo que está mais em conta, mas também que está com qualidade, que me ajuda na alimentação. Bem, isso se calhar não vou levar à oração. Mas tantas decisões que eu podia já ter levado mais à oração. Escolhas da minha vida. Gestos que quis ter ou não com as pessoas. Momentos que eu quis experimentar ou não na minha vida. Momentos em que eu quis dar passos na parte académica, na parte familiar, na minha vida, pois, também quem sabe de namoro. Como é que eu rezei? Ou então simplesmente, sei lá, pedir a minha namorada em noivado porque me apeteceu. Como é que eu rezo? Rezo. Agora, falando-te como padre, partilho que a minha decisão de entrar no seminário e de vir a ser ordenado padre, pois foi esta a experiência de ir para o monte, rezar. Parar o que estava a fazer e rezar. Rezar a minha vida. Rezar aquilo que era um chamamento. Segunda coisa, Senhor Jesus, que me fazes rezar nesta oração. Chamas doze de entre muitos. Nunca dá para escolher todos. Nunca dá para fazer todas as escolhas possíveis na vida. É preciso optar por uma. E tu optaste por estes doze. Não sabemos se seriam os melhores. Talvez nem fossem. Mas foi os que tu quiseste. E por isso, ajuda-me Jesus a ter esta liberdade de escolher os que tu queres. Não com a pretensão de escolher todos. E de fazer tudo. Porque nunca dá. E não é mesmo para dar. Por isso, ajuda-me a escolher o essencial. Aqueles que queres. Aqueles momentos que queres que eu viva. Aquelas pessoas que queres que eu encontre. Aquelas experiências que queres que eu tenha. Ajuda-me a escolher essas. Especificamente, essas. E é isso que te peço, Senhor Jesus. Em terceiro, mostras Jesus como desces do monte com os que escolheste. E vais ao encontro da multidão. E o estágio começa. E a ação desenrola-se. Já não há mais tempo para ficar agora numas aulas, numa tentativa de bem. Mas deixa lá ver novamente se são estes doze. Vou pousar. Não, vão. Vão estar à prova no terreno. Já com a multidão. Curiosamente que está ali. E o autor sagrado até faz questão de se distinguir entre numerosos discípulos e uma grande multidão. Pois nem todos eram teus seguidores, Jesus. Mas estavam todos ali. E é precisamente com todos, exes, que levas os teus doze apóstolos em missão. Por fim, tudo isto se deve ao nome. A forma como tu os chamas. E por isso quero também, nesta hora, recordar-me daquelas palavras que o Papa Francisco nos dizia na Jornada Mundial da Juventude. Na missa, na celebração de abertura da Jornada. Em que nos dizia. Não estamos aqui por acaso. Tu foste chamado pelo teu nome. Todos nós fomos chamados pelo próprio nome. Não fomos chamados automaticamente. Fomos chamados pelo nome. Pensemos nisto. Jesus chamou-me pelo meu nome. São as palavras escritas num coração. Pensemos, pois, que estão escritas dentro de cada um de nós. Foste chamado pelo teu nome. Nenhum de nós é cristão por acaso. Todos fomos chamados pelo nosso nome. Bem, tantas vezes que o Papa Francisco, nestas palavras de abertura da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023, nos dizia. Fomos chamados pelo nome. Chamados pelo nome, tal como estes doze. E por isso, Senhor Jesus, que eu me sinta chamado por ti, pelo meu nome. E que eu tenha a consciência também como estes discípulos e esta grande multidão que andava depois à volta destes doze, que queria apenas tocar Jesus. A multidão procurava tocar Jesus. Dizia o final do Evangelho de hoje. Senhor Jesus, é com esta palavra que eu quero terminar. Porque quero terminar estes dez minutos pedindo que te possa tocar. Dizia-me há dias, quando fui a um hospital dar sangue com a minha irmã e estávamos, pois, ali naquele momento, em que estamos ali à espera que a máquina nos tire o sangue, que é suposto tirar. Estava à conversa com a enfermeira e auxiliar que estavam ali connosco. E ela dizia-me, Senhor Padre, a fé é um encontro com Jesus, é tocar Jesus, é sentir Jesus. Ela mais tarde até veio a dizer que era evangélica e achei isso muito bonito, mas que tinha muito carinho pela Igreja Católica e pelos padres, porque sentia também que eram homens que a faziam tocar Jesus. Senhor Jesus, quero terminar estes dez minutos de oração contigo pedindo que me ajudes a reconhecer como sou chamado pelo meu nome, por ti, e que eu te possa tocar. Todas graças, meu Deus, pelos bons propósitos, a fé e as inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.